vivo, né, e não travar vocês, afinal, hoje é sábado e tá calor. Vamos lá, então. Deixa eu já projetar aqui. Aqui. Na aula de ontem, nós falamos muito sobre as definições de agronegócio. Nós conversamos bastante sobre tudo o que as definições de agronegócio trazem pra gente. Nós falamos muito sobre como que os teóricos desse novo negócio, até então, é inexplorado, né, ninguém imaginava que teria isso. Eu falei pra vocês, no Brasil, década de 1980, do século passado, foi só lá que eles começaram a puxar a vida, mas o agricultor não é separado, né, ele é integrado ao mercado, todo mundo junto, é uma cadeia. Então, nós vimos um pouco disso e nós passamos bastante sobre esse espaço pra entender agora, né, quais são os problemas maiores que os produtores rurais tinham, né, na época de montar os complexos agroindustriais e vamos falar sobre essas cadeias, nós vamos conversar exatamente sobre elas, exatamente sobre as cadeias. Vamos lá. Começar com um problema com os produtores rurais. Lembra que eu falei na aula passada, ontem? Produção rural não é uma produção normal. A produção rural sofre com sazonalidade, a produção rural sofre com perecibilidade, a produção rural sofre com especificidade de ativo, e a produção rural sofre com problemas biológicos, coisas que as outras produções não sofrem. Então, o cara, quando ele vira uma pessoa, quando ele vira professor, professor, desculpa, produtor rural, e ele começa a pensar como produtor rural, começa a olhar pra terra, e começa a pensar a agricultura, ele entende que ele precisa de um planejamento. Não dá mais pra se fazer agricultura sem planejamento. Não tem mais espaço pra isso. Por quê? Porque as relações estão cada vez mais complexas, tudo é muito mais complexo, tudo é muito mais difícil, e com isso, o que que acontece pra ele, produtor rural, ele precisa se planejar, se preparar pra várias coisas. E quais os maiores problemas que eles têm, então, que esses complexos agroindustriais podem ajudar a resolver? Primeiro, vai passando o tempo, os produtores rurais vão perdendo a autossuficiência. Hoje, a gente já não vê mais falar, já não ouve, vê mais não, desculpa, a gente já não ouve mais falar sobre o produtor rural que sozinho produz tudo. Tirando um ou outro produtor orgânico, que ainda tem muita coisa que ele faz dentro da propriedade, a grande maioria, conforme foi crescendo, principalmente as monoculturas de commodity, eles começam a perceber que não dá pra produzir mais tudo. Eu não tenho mais como produzir adubo, eu não tenho mais como ficar produzindo coisas pra usar na produção. Então, eu vou perdendo essa autossuficiência que eu tinha, e eu vou ficando cada vez mais, conforme vai passando o tempo, dependente de outros de outros agentes dessa cadeia. Eu vou começando a perceber que eu não sou mais aquele produtor que tem tudo na mão. Eu não tenho. Ao perder a autossuficiência, ele começa a entender que ele faz parte de algo maior. Que ele não é só a fazendinha dele. que se ele ficar fechado na fazendinha dele, ele não vai conseguir tocar por muito tempo, não. Então, ele entende que ah, legal, eu tô dentro do esquema, só que eu perco minha suficiência. Eu perco aquilo que eu tinha talvez de mais, como que eu vou falar, de mais interessante que existia na produção rural. que é eu não depender de ninguém. Agora não, agora eu dependi, agora eu preciso planejar. Agora eu tenho que pensar a frente, eu tenho que pensar avante. Eu não posso mais ficar pensando atrás. Por que que eles perdem? Porque passam a depender sempre mais de insumos e serviços que não são seus. até antes da nossa Revolução Verde, antes da nossa conquista do Cerrado, dos projetos de conquista do Cerrado da década de 1960 e 1970, o Cerrado era uma área que não tinha produção. Pelo contrário, ninguém queria o Cerrado. Tinha suas produções incipientes, mas ninguém queria o Cerrado. Vir para as áreas de Cerrado era desbravar o mundo. Tem uma cidade aqui na nossa região, Iraí de Minas, que foi construída por esses desbravadores. Se não me engano, a Iraí de Minas nasceu na época do Prodesser, década de 1970. qual que era a ideia do Cerrado não dar. Terra boa para plantar São Paulo, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul. Com a criação da Embrapa e com os métodos de correção do solo, o Cerrado passa a ser interessante. só que para eu produzir no Cerrado, eu preciso de insumos e serviços que não são meus. Então, aí, o pessoal que vem, ele já vem com essa clareza. Eu não vou ser autossuficiente, eu não vou produzir tudo na minha terra. E isso, eu estou falando do Cerrado para dar um exemplo de uma área que já nasceu com pouca autossuficiência. As áreas de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, que são cultivadas há mais tempo, elas também passam por esse processo quando a produtividade no Cerrado começa a subir e a dele estava estagnada. Aí, começa a perceber que eu preciso de coisas que são de fora da fazenda. E isso faz com que eu perca a suficiência. Muitos desses produtores especializam-se em somente determinadas atividades. Quantas monoculturas a gente não vê por aí? Um monte. Um monte. Quando eu me especializo em uma atividade apenas, numa monocultura, eu preciso hoje, estou falando antigamente, mas hoje, eu preciso ter a garantia de que alguém não vai comprar esse produto. eu preciso ter a garantia de que alguém vai querer levar o meu produto. Não basta eu ah, eu tenho, eu produzo soja, tá legal, você vai mandar para aqui. Ah, eu produzo 10 mil hectares de soja, ah, legal, vai entregar onde isso aí? então você precisa começar a entender coisa que antigamente não tinha. Quando eu era autossuficiente, quando eu, homem do campo, homem rural, era autossuficiente, eu produzia praticamente de tudo que eu consumia e que eu utilizava na minha produção. Então, eu praticamente produzia de tudo, 100% do que das coisas que eu consumia. A partir do momento em que eu olho e falo, não vou mais produzir arroz, feijão, galinha, frango, porco, tomate, alface, não vou. Vou produzir soja. Eu começo a sentir que até para mim a subsistência se muda. Até para mim se muda. Porque antes eu plantava muitas coisas que eu podia consumir. Eu plantava coisas demais que eu podia comer. Agora não. Agora a relação mudou um pouco. E o que mudou nessa relação? O que muda nessa relação é que eu, eu, passo a precisar de fora. Inclusive para a minha subsistência. Inclusive para a minha própria alimentação. nós geramos excedente de consumo, nós abastecemos mercados, mas muitas vezes bem distantes. Lembra que eu falei em cima? Eu estou passando a depender de mais serviços que eu não tinha. Quantas vezes o cara pegava a sua produção e ia para a cidade, para a feira da cidade vender? E vendia, vendia morto, vendia vivo, vendia a produção de hortaliças, vendia tudo onde? Na feira. Geralmente aos domingos e era tudo lá. Hoje, onde que eles levariam? No CEASA. Então, olha só, eles já dependem de um serviço estatal, o CEASA, para entregar para o feirante. hoje são poucos os feirantes que também são produtores rurais. A grande maioria dos feirantes são cidadinos que viraram feirantes. Então, o produtor rural começa a perder espaço, ele começa a demandar esse serviço. Mas, ao mesmo momento, quando eu passo a me dedicar a monoculturas, a grandes propriedades monocultoras, eu começo a gerar um excedente de mercado, eu começo a produzir mais do que o mercado meu local pode consumir e eu tenho que mandar para cada vez mais longe. Hoje, um produtor de Guarantã do Norte, lá no norte do norte do Mato Grosso, encostadinho ali em Santarém, rapidinho para chegar em Santarém, no Pará, ou até um produtor de Marabá, no Pará, ele vende o seu produto para a Europa, para a China. Tem que atravessar o mundo para ser consumido. como que ele faz isso? Utilizando serviços que não são mais seus. Então, é outra questão que ele tem que planejar. Hoje, se recebe muita informação externa. E aqui, a gente não está batendo papo sobre fake news. Eu estou falando sobre informações. Há 50 anos, como que o produtor rural sabia qual seria o regime de chuva do ano? Eu acho. Choveu, choveu, aliás, ficou muito, muito quente a primavera, então, eu sei como que o verão vai ser. Se vai ter chuva ou não. Nossa, o verão choveu pouco, pode ser que chova mais no inverno, pode ser que chova no outono. Era tudo na base do pode ser, pode ser, pode ser. hoje o cara recebe antes. Hoje, existem associações de produtores e vocês podem ter certeza que a CACER aí no em patrocínio, ela tem isso, eles têm serviços próprios de meteorologia. Quando não contratam Climatempo, Sonar, Inmete, para quê? Para fornecer dados, não se vai chover amanhã, mas sim quanto que dura essa estiagem, quanto que pode vir, qual que é a estimativa de chuva para o próximo ciclo, qual que é a estimativa de distribuição da chuva do próximo ciclo. O próximo ciclo vai estar favorável ou desfavorável para quem quiser entrar na produção cafieira? O próximo ciclo vai estar favorável ou desfavorável para quem já entrou e está esperando as primeiras produções? Vai ser favorável ou desfavorável para quem já entrou e já é produtor? Como que vai ser? Então, muitas vezes, as associações ou junção de produtores contratam empresas meteorológicas para entender coisa que a gente não tinha antes. Mas não é só isso. Eles também acompanham bolsas. Eles também acompanham bolsas de mercadorias. Se vocês pegarem aí, é só jogar no Google Bolsa de Mercadorias São Paulo. Tem lá todo o preço que foi negociado ontem, até ontem, e a projeção futura dos preços. Então, eu vou pensar hoje, hoje, setembro, eu estou começando a planejar a minha produção. Eu estou pensando soja. Afinal, meu ativo é todo para soja. Eu já sei mais ou menos, pensando em mercado futuro, quanto que o meu produto pode estar daqui a seis meses, quando eu for colher. Eu já posso imaginar lá na frente. Por quê? Porque essas informações são cada vez mais fáceis. E ao receber informação externa, eu começo a ter um problema. Porque antes do meu problema era qual? Era plantar, rezar, para que tudo acontecesse bem. Agora não. Agora eu tenho um calhamaço de informação na minha mão. Produtores que são profissionalizados. Lembrem-se, eu estou falando, tudo que nós estamos conversando aqui é voltado para o agronegócio, é o produtor profissionalizado. Muito pouco de agricultura familiar nisso e pequenos produtores menos ainda. Os da chacrinha, os do sitiozinho, esses aí têm tudo isso aqui. Só que o problema deles é muito menor do que o cara que está dentro do agronegócio. Então, por isso que eu usei a CACER como exemplo. Essa é uma associação que está dentro do negócio mundial. Então, ela tem que acompanhar tudo isso. Lá de baixo, não é o que nós falamos? Necessita de estrada, armazém, porto, aeroporto, softwares, bolsas de mercadorias, bolsas de mercadorias, pesquisas, fertilizantes, novas técnicas, e tudo isso aqui vem de fora da produção, da propriedade rural. Tudo isso aqui vem de fora da propriedade. Então, ele vai precisar da estrada para escoamento. Ele vai precisar de armazém, porque pode querer segurar, para pegar uma época de preço melhor, para quem exporta, porto. Para quem exporta produtos perecibilíssimos, aeroportos. Os softwares, hoje, controlam toda a produção. Quem se lembra da aula passada, eu falei sobre a questão da rastreadibilidade bovina. Então, nós temos a questão da rastreadibilidade bovina. Eu preciso de um software para isso, para controlar. eu preciso de software para controlar a minha produtividade. Hoje, com aplicativos, eu sei exatamente fazer correção no solo, o que eu preciso. Tudo, então, eu preciso de aplicativos no celular. Tanto que estão comentando, lá em Rio Verde comentam-se muito que, com a entrada do 5G no Brasil, a agricultura vai dar um salto tecnológico violento. Por quê? Porque a agricultura está cada vez mais usando isso e a rede de 5G parece que a onda dela é um pouco diferente da onda dos que a gente usa hoje, do que o nosso celular usa hoje e o alcance é maior. Então, mesmo com uma antena um pouco mais distante, você vai alcançar muitas propriedades rurais. Então, muitas vão ser integradas a esse sistema de distribuição de informação. E com isso, todo mundo cresce. Bolsas de mercadorias, que eu falei para vocês, que é a questão dos preços futuros, de entender o mercado futuro, pesquisas. Nunca, nunca, as universidades foram tão importantes para o agronegócio como são agora. Por quê? Porque até antes da Embrapa, praticamente, não se utilizava quase nada. Formava-se agrônomos e pronto. Da Embrapa para cá, aumenta a quantidade de pesquisa, aumenta a quantidade de pessoas interessadas em trabalhar a agricultura de uma forma diferente, em trabalhar a agricultura para o crescimento dessa agricultura. Trabalhar a agricultura não para crescer a área plantada, e sim para crescer a produtividade. Só um detalhe, eu estava ouvindo ontem na rádio Band News, que eu ouço muito, eles estavam comentando que hoje a produtividade que nós vamos alcançar esse ano, que se espera que se alcance esse ano no Brasil, salva um terço da Amazônia. Por quê? Porque nós estamos com a produtividade cada vez mais alta. Há indícios que nós podemos ter passado nos Estados Unidos na questão de produtividade. Então, nós estamos na produtividade em alta. quando eu tenho mais produtividade, eu não preciso abrir novas áreas. E eu posso dar destaque à manutenção das áreas preservadas. Então, a agricultura com pesquisa, a agricultura com novas técnicas, a agricultura com desenvolvimento, com software, ela consegue ser extremamente ambientalmente correta. Por quê? porque eu consigo produzir mais no mesmo espaço que eu tenho. E aí, eu não preciso crescer a área. E aí, aquele córregozinho que eu faço na minha propriedade, eu posso abrir mão de plantar até na beira do córregozinho e plantar mata ciliar lá. Professor, uma coisa que é interessante, eu trabalho na mosaic fertilizantes. Até a gente tem unidade em Uberaba. lá eles estão, eles já desenvolveram um fertilizante para pasto que ao aplicar, você aplicar na sua pastagem, ele consegue captar o gás carbônico, né, daquele, que é o trabalho que as árvores fazem e ele consegue ser mais produtivo, ou seja, você consegue, numa área menor de pastagem, você consegue produzir mais, sem precisar abrir novas áreas de pastagem. Você vê, até os fertilizantes já estão caminhando para esse lado sustentável para conseguir produzir menos, produzir mais numa área menor para preservar o que resta de meio ambiente. Olha, olha só aonde vai a pesquisa, né, a gente aprende a questão das fronteiras agrícolas, né, que é o que acontece muito lá para o lado da Amazônia, nas áreas de Amazônia legal, que é, um vai empurrando o outro, né, então, o produtor de commodity empurra o produtor de gado, o produtor de gado empurra o pequeno produtor, o produtor familiar, e o produtor familiar vai indo para as áreas marginais, muitas vezes a área marginal é uma Amazônia, aí o cara não tem outra alternativa, ou ele desmata, ou ele morre de fome, com isso, com isso, a gente reduz mais ainda o problema da fronteira agrícola, por quê? Porque eu não preciso mais de grandes áreas para boi, eu não sabia dessa da Mosaic, muito obrigado por falar, porque, ó, isso aí é o futuro da agricultura hoje, é produzir cada vez mais no mesmo espaço que eu tenho, não é aumentar a produção, não é eu comprar novas áreas, não é eu desmatar, não é eu, é pelo contrário, é eu conseguir recuperar muitas áreas, principalmente matas ciliares, recuperando essas áreas, como? Por que que eu vou abandonar de plantar naquela área? Porque agora a área que eu tenho para produzir, eu produzo muito mais, eu invisto em tecnologia para produzir muito mais, coisas que há pouco tempo atrás nós não tínhamos, essa ideia de não, nós vamos produzir muito, mas nós vamos produzir dentro do espaço que eu tenho, eu não preciso mais crescer, ah, precisa ter 20% de mata, ótimo, não tem importância, por quê? Porque aquela área não vai fazer diferença, eu vou seguir a lei e aquela área não vai fazer diferença, e aí, os fertilizantes, tudo, tudo, toda a tecnologia voltada para isso, para desenvolver uma agricultura cada vez mais sustentável, uma agricultura cada vez mais ambientalmente correta, tudo isso porque é bonito, tudo isso porque é bacana, porque é legal, não, tudo isso por causa do último ponto, eu vou até pular um, por causa do último ponto, porque hoje se enfrenta a globalização e a internacionalização da economia. Quando o presidente da França abre a boca e fala horrores da nossa agricultura para o mundo, que nossa agricultura desmata, que nossa agricultura ambientalmente incorreta, que nossa agricultura é tudo de ruim que existe, ele não está falando isso porque ele ama a Amazônia, a França é uma Amazônia, não, ele está falando isso porque ele está defendendo os interesses dos produtores deles, e lá na França, eles não conseguem alcançar a produtividade que nós alcançamos por causa da nossa tecnologia, eu não sei se vocês sabem, mas a última vez que eu vi esse dado, tem tempo, vou confessar para vocês, eu dava aula em 2005, 2006, 60% do leite consumido na França era brasileiro, o que a França produz e precisa ir para a industrialização deles, falta para o consumo próprio deles, ao manchar o agronegócio brasileiro, ao manchar a produção rural brasileira, o que ele quer? Proteger o mercado dele, fazer o produto brasileiro chegar embaixo lá, e a França fala pela União Europeia, afinal a França é a segunda economia da União Europeia, com a Inglaterra, o Reino Unido caindo fora, a Inglaterra, a França virou a segunda economia da União Europeia, então eles têm força lá dentro para modificar as políticas do globo, então toda vez que o Macron falar isso, ele não está preocupado com a nossa Amazônia, óbvio que não, óbvio, se estivesse preocupado, ele estaria preocupado em reflorestar as áreas deles, que eles derrubaram tudo, do mesmo jeito que o Biden se falar da nossa Amazônia, ele está nem um pouco preocupado com a Amazônia, porque eles mesmo desmataram tudo, acabou com tudo, qual que é a preocupação deles? O Brasil tem muita tecnologia, nós estamos tendo cada vez mais uma produtividade maior e com questão ambiental resolvida, com isso o mercado abre, o mercado abre as portas. Ô professor, posso fazer um parêntese? Opa, deve. Seguinte, eu vou meio que refutar a sua fala nesse momento, mas assim, eu acho que você vai ter uma visão do que eu falo também. Sim, hoje eu trabalho como auditor em processo de certificação, e então o meu trabalho é o seguinte, eu vejo se existe a conformidade para que uma fazenda tenha o processo de certificação assíduo, e consiga um selo de qualidade para que ganhe um valor agregado no seu produto. A gente observa quatro parâmetros, macro, gestão, rastreabilidade, que o senhor bem citou e exemplificou durante toda a aula passada e falou um pouco nessa também, responsabilidade social, que o produtor deve promover, como que eu posso falar, é uma relação justa de trabalho, que você explora a toque, e questões ambientais. Quando eu audito a parte ambiental, eu utilizo uma ferramenta que ela é vinculada ao nosso INPE, que é o nosso Instituto Nacional de Pesquisa Estatística. Essa ferramenta é pública e ela é disponível, chama Terra Brasilis, Terra Brasilis, ele é um mapa sobreposto que mostra as áreas de desmatamento. O que que acontece? E eu, como engenheiro agrônomo, eu tenho essa preocupação também. Eu sei que quanto a nossa tecnologia, quanto a genética, a gente tem cultivares com potenciais produtivos que ainda não foram alcançados em locais nenhum, a não ser em campos experimentais aqui no Brasil. E até 2007 ou 2008, se não me engano, a UFV tinha um estudo de geografia que falava que sim, até aquele momento todo o desmatamento tinha ocorrido, assim, tinha redução do desmatamento até aquele dado ano e aumenta na produtividade. Sim, verdade. porém, mesmo assim, não atingiu os potenciais máximos genéticos das nossas cultivadas, seja independente da cultura, tá? Soja, milho, café, a gente tem potencial para chegar além disso. E de 2008 para cá, o nosso, o novo corte florestal surgiu em 2012, houve-se um grande desmatamento nos últimos três anos ainda mais. e assim, eu refuto essa fala que não há desmatamento, os dados são disponíveis, estão disponíveis, o desmatamento ocorre, tá? E maioria das fazendas que há o desmatamento, o produtor não está pensando em aumento de produtividade, sim da produção, que seria o caminho inverso totalmente. E ontem, você contextualizou falando assim que, ah, há o desmatamento mas na Amazônia e essa soja é levada para virar ração e ter um valor bem menor no mercado. Mas eu conheço situações da nossa condição de serrado aqui no estado de Minas, Goiás, São Paulo, São Paulo nem se fala porque já não tem o que desmatar, já foi praticamente todo aberto. Que o produtor ele desmata, ele produz a mesma quantidade, baixa as produtividades inclusive iguais às áreas que ele já tinha e mesmo assim tem o valor agregado ao produto. como forma de refutar alguns programas de certificação barrado. Eles estão fazendo um mapeamento da área, caso haja desmatamento aquela área não pode ser certificada, então o produtor não tem nem direito de adquirir, assim, pode adquirir, mas como o programa é voluntário ele não participará do programa de certificação. Então, assim, eu refuto a fala do desmatamento, ele existe, ele é uma realidade nossa, condição de serrado, não estou falando só a condição da Amazônia, Caatinga, entre outros, mas o nosso bioma serrado ele é bastante presente. E, assim, eu sou engenheiro agrônomo e entendo todo o outro lado também. Eu acredito que falta ainda o produtor realmente focar naquilo, né, que traz maior benefício, que é a produtividade. E não o contrário, expansão. Entendeu? Perfeito. Jean, perfeito. Perfeito. Quis dizer isso que o Jean falou e eu agradeço demais o que ele falou, que foi o seguinte, nós temos condições de produzir mais na área que nós temos. O produtor rural, aquele que o Jean vai lá fiscalizar, vai lá certificar, fiscalizar não, vai lá auditar, vai lá certificar e que tem essa consciência e que está ganhando em produtividade, ele vai pensar, Jean vai vir aqui, vai me certificar. vai vir, auditar, vai ver tudo. Eu sei que eu preciso manter 20% de área preservada. Esses 20% que eu separar não vão fazer mais diferença para mim. Por quê? Porque eu estou ganhando em produtividade e nós temos condição de ganhar mais. Embrapa, UFV, a Unesp, elas vivem pesquisando, Zufla, vivem pesquisando coisas para cada vez mais aumentar a produtividade. Esse produtor, esse produtor, ele olha e fala, ó, eu não preciso mais disso. Passou a minha era de falar, não, eu preciso de área, 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 área. Não, não preciso. Eu preciso aumentar a minha produtividade. infelizmente, eu estou falando de uma minoria que é integrada a alguma grande cadeia, que é integrada a algum negócio. Por quê? Porque muitos ainda não veem isso, infelizmente. Para quem é da área de administração, sabe o que eu vou falar. Nós temos empresas hoje, no Brasil, que estão no Fordismo e temos empresas que estão em alta tecnologia, em Georgetown, em Kanban, mas nós temos empresas que ainda estão no Fordismo. Nós temos empresas que ainda tem DP, departamento pessoal. Enquanto algumas tem vice-presidência de talentos humanos, nós temos empresas que tem DP, que carimba a carteira ainda e a única coisa que a pessoa faz é isso. na produção rural a mesma coisa. Quando a gente pensa no agronegócio brasileiro, o agronegócio exportador brasileiro, o agronegócio que move a roda do PIB brasileiro, eu tenho que pensar que o cara já tem essa consciência de que se ele desmatar o produto dele, vai ter problema lá no exterior. Acontece que nós não vamos, falo aqui por Uberaba, supermercado que vende aqui, carnes, ebucarnes, por exemplo, que eu sei que o cara parece que tem fazenda produção. Eu não vou chegar lá e perguntar onde que é produzido, cadê? Você desmata, você não desmata, onde que está seu negócio? Então acaba que esse que entrega ali o boi e muitos dos pequenos produtores que, como eu falei para vocês, acabam sendo empurrados para terras onde eles ou desmatam, ou vive, então acaba tendo muito. Obrigado, Jean, obrigado. Se eu estava dando a entender o errado, obrigado, você trouxe ensininha. Não, não, sem problema. Agradeço demais. Só para complementar, quando você fala aí do cara que entrega a carne aqui no Uberaba, sei lá, você falou do mercado local, que não tem como o consumidor às vezes consultar a origem daquilo lá. Hoje, o selo de rastreabilidade, ele serve justamente para isso aí. Para que se tenha, nada mais é do que a pandemia surgiu disso, né, insegurança alimentar, né, ninguém sabe de onde surgiu, sabe que se foi de um alimento na Ásia, e chegou até a gente. Agora, pecando ainda mais para a rastreabilidade, tem como sim. Depois, até a atitude de curiosidade, às vezes, quem quiser ir, quando for comprar um picolé da Kibom, por exemplo, olha lá, vai ter o selo, ele fica na parte exterior do produto, normalmente, vou citar o selo da Rainforest, mas há outros também, como 4C, AAA, Starbucks, entre outros, que mostra, que tem um QR Code que mostra onde que é a área que foi produzida. Então, assim, eu acho que, pensando em futuro, o futuro é justamente isso aí, é a disseminação da informação. O Carrefour tem início nas bandejas, Jean? Pois é. Na bandeja, você vai lá, porque é a QR Code, você sabe de qual fazenda veio aquela carne. Hoje, a maioria dos HF tem, tem um supermercado no Rio de Janeiro, eu não lembro o nome dele, eu acho que é Corcovado, não me lembro, é uma rede de supermercado que tem lá, que só trabalha com um produto que possui rastreadibilidade, é 100%, todos os produtos dentro do supermercado deve-se ter a rastreadibilidade, seja do papel higiênico, para ver onde foi a área de plantio do eucalipto, ou seja, sei lá, entre outros também, sabe, todos possuem rastreadibilidade. e isso é um pouco do que eu falei na aula de ontem, do consumidor, que o consumidor também começa, nós temos que começar a exigir isso, quando eu falei do Zebu, foi nesse sentido, quantos que não vão lá e nem se preocupam, não é, quer o preço, que é o mercado aqui, não é, vou lá, compro mais barato, compro qualquer um, sem consciência disso, sabendo que todos nós estamos sofrendo, olha o calor que está, né, como não choveu ontem, nós já entramos no centésimo, décimo, sétimo dia, sem chuva considerável, em Uberaba, choveu num pontinho, no outro, mas aqui em casa mesmo não choveu, dia nenhum, caiu três pingos esses dias para trás e só, então, é papel do consumidor também fazer isso, e é muito legal essas iniciativas de rastreabilidade, porque a gente passa a conhecer de onde vem nosso alimento, a gente passa a conhecer de onde vem aquilo que a gente consome, e a partir do momento em que eu conheço, eu vou saber como, dar valor àquele produto, pega a Natura Ecos, por exemplo, o projeto Ecos da Natura nasceu com o que? A Natura ganha, ganha, Natura, vira empresa, está preocupada com lucro, com tudo, mas ela entendeu que era para ela, era muito melhor do que ficar fazendo cosmético ali, industrialmente, tudo, eu ir lá na Amazônia, pegar uma comunidade, financiar essa comunidade, mudar a vida dessa comunidade, para que eles me tragam coisas que eu possa usar na produção de cosméticos. Ah, ela não faz isso de boazinha, não, não faz isso de boazinha, claro que não, vem a propaganda, vem a marca, vem o valor agregado à marca, mas aí a marca vira uma marca bacana, vira uma marca legal, você olha e fala, puxa vida, os caras estão preocupados com as mulheres ribeirinhas lá da Amazônia, que é uma coisa que eu falo muito em aulas de marketing, principalmente, a questão do McDonald's, que tem um dia que chama Mac Dia Feliz, é um dia que eles pegam um lanche, o principal deles, o Big Mac, nem a batata, nem a coca, o Big Mac, e tudo que eles vendem naquele sábado, geralmente, o último sábado de agosto, tudo que eles vendem naquele sábado, de Big Mac, só o Big Mac também, os outros lanches não entram, mas tudo que eles vendem naquele sábado de Big Mac, eles dão para hospitais do câncer pelo país, principalmente os que tratam criança, principalmente os centros oncológicos infantis, ah, mas eles ganham muito, um dia, legal, você já pensou se todo mundo fizesse isso um dia, um dia só, se todas as empresas do Brasil fizessem isso um dia, pegassem um dia e fizessem isso, vocês já pensaram se todo mundo do agro fizesse isso? Não, vou adotar uma comunidade, vou adotar uma causa e aquilo eu vou trabalhar naquilo, todo mundo sairia ganhando, por quê? Porque a empresa passa a ser uma empresa legal, você passa a olhar para a empresa com outro olhar, com um olhar diferente, com um olhar de caramba, o cara está, a empresa está diferente, a empresa está preocupando com o meio ambiente, a JBS, eu vi, foi essa semana no supermercado, eu não tinha visto ainda, a JBS, tem o QRzinho no code dela, tudo, e lá, no QR code, ela está mostrando o que ela fez para ajudar nesse período de pandemia, tem lá, o QR codezinho da carne, tudo, aí você tem a ideia de tudo que foi feito para ajudar nessa pandemia, é por esse motivo que, mesmo nós temos, o Brasil tendo dois casos de vaca louca, ah, foram isolados, foram isolados, ótimo, todo mundo olhou para o Brasil e falou, foi isolado, a China deu uma rateada ali, mas tudo bem, nós continuamos exportando carne, por rastreabilidade, por certificações e por mudança de comportamento dos produtores, falta muito, mas não vamos chegar lá, eu tenho esperança que, em breve, a gente vai ter uma agricultura muito mais sustentável que a gente tem hoje, que já é bem mais sustentável que a gente tinha um tempo atrás, e com isso, a ideia é conquistar mercado, a ideia é buscar novos mercados, porque não dá mais para a gente ficar esperando a pessoa vir comprar na porta da minha fazenda, não dá mais para pensar que eu vou levar para a feira e vender, eu preciso conquistar cada vez mais mercado, se eu quero aumentar minha produtividade e eu vou aumentar, eu preciso de mercado para isso, então é isso hoje que perpassa o produtor rural, é isso hoje que está na cabeça desse produtor rural, quando ele senta agora, como eu falei para vocês, para planejar a safra do próximo período agora chuvoso, ele senta e ele pensa nisso tudo, é tudo isso que ele pensa, para isso, muitos produtos, muitos cultivares, começaram a olhar com carinho para a formação de cadeias agroindustriais, o que são essas cadeias agroindustriais? Ray Goldberg, em 1968, o mesmo Ray Goldberg lá da definição de agronegócio, ele citou os commodity system approach, é a cadeia de commodities, a cadeia de a cadeia do sistema de commodities, qual que era a ideia dele? Todos os participantes envolvidos na produção, processamento e marketing de um produto específico, entendeu? Todo mundo, todos os participantes estão envolvidos na produção, processamento e marketing de um produto específico, isso é uma cadeia, quando eu junto tudo num ramo, não é num ramo nem num local, é quando eu junto tudo numa relação só, todos os atores trabalhando pelo mesmo objetivo, todos os produtores trabalhando pelo mesmo, com a mesma ideia, pelo mesmo caminho, todo mundo trabalhando nesse sentido, é quando eu chego nisso, nesse ponto e falar, não, vamos dar a mão a todo mundo? Vamos, vamos trabalhar, isso é o Commodity System Approach que o Ray Goldberg olhou e encontrou em 1968. Já a BIA, Associação Brasileira da Indústria Água Alimentar, ela coloca que essa cadeia alimentar é o conjunto de atividades que concorrem à formação e à distribuição dos produtos alimentares e, em consequência, o cumprimento da função de alimentação. Olha só, a cadeia alimentar para a BIA, ela vai da formação da cadeia, da formação da produção rural até a distribuição dos produtos, já visando o quê? O cumprimento da sua função de alimentação. Eu tenho até que aqui, a BIA, ela enxerga uma cadeia agroalimentar desse jeito. Eu tenho aqui os fatores de produção, então aqui os fatores de produção, insumos, máquinas e serviços. Eles passam para um distribuidor, que é o fornecedor. Então, eu tenho lá o produtor, a Mosaic, a Mosaic produz fertilizantes, a Mosaic muitas vezes não vai vender diretamente para o produtor, a Mosaic vende para um distribuidor que entrega para o produtor. Ah, John Deere não vai vender direto, a John Deere vende para a concessionária que vende para o produtor. Então, não só a indústria, mas também o fornecedor desse material ele faz parte. O produtor agropecuário, claro, a produção agropecuária, e aí nós vamos para o processador, que vai processar esse produto, que vai entregar para o varejista, que vai entregar para o consumidor. Esse processador pode entregar para o industrial, que vai entregar para o consumidor, e de cá nós temos também o mercado institucional. Vai para uma instituição e essa instituição entrega. Uma cooperativa, por exemplo, e essa cooperativa entrega para o consumidor. dentro da cadeia, dentro da ideia da cadeia agroalimentar, eu tenho o setor de infraestrutura e serviços, que eu falei para vocês que agora também faz parte. Trabalho, o crédito, o transporte, a energia elétrica, a tecnologia, a propaganda, a armazenagem, outros serviços e eu posso colocar hoje com toda certeza, toda certeza, a água. Já existem estudos em Brasília pensando em cobrar a água do produtor rural. Hoje, o produtor rural pode ir lá no córrego, tirar água, bombear, e fazer sua irrigação. Já existem projetos pensando na cobrança dessa água do produtor rural, pensando em cobrar, em fazer o produtor rural pagar pela água que ele usa. não é ainda uma realidade, estou falando que eles estão já conversando, pensando sobre isso, mas pode vir, pode chegar também. Então, é mais uma coisa para ele. E do outro lado, existem as estruturas de coordenação, que a gente vai debater bastante, são os mercados, os mercados futuros, os programas governamentais, as agências de estatística, as agências governamentais, as cooperativas, as joint ventures, as junções de empresas, as integrações, que podem ser contratual ou horizontal e vertical, as firmas individuais e as tradings. Tudo isso aqui nós vamos ver já já. Para a BIA, isso é uma cadeia agroalimentar, uma cadeia agroindustrial para a BIA, é todo esse conjunto que vocês estão vendo aí. Fatores de produção, entrega para fornecedor, entrega para produtor agropecuário, entrega para processador, entrega para aparegista e consumidor. Alguns produtos vão para a indústria, para o consumidor. Alguns produtos vão para as instituições, para o consumidor. Além disso, além dessa estrutura que a gente olha e enxerga, porque é a produção propriamente dita, eu tenho de um lado infraestrutura de serviço, trabalho, crédito, transporte, energia, tecnologia, propaganda, armazenagem, locação de máquina, está tudo do lado. E eu coloquei um ali que já está se falando da água também. Do outro lado da cadeia, nós temos todas as estruturas de coordenação dessa cadeia. Isso aqui para a BIA. Só que a BIA também fala sobre o sistema agroindustrial não alimentar. Muita gente, mas muita gente mesmo, enxerga agronegócio apenas na cadeia alimentar. Não consegue enxergar agronegócio onde não tem alimento. E isso é um erro. Porque o pneu só está no nosso carro porque teve uma produção de borracha. E a produção da borracha não cai do nada. Não é do nada. Não chega assim fácil se é borracha. Eu preciso do látex e o látex vem do eucalipto. O látex vem do... O papel vem do eucalipto. Lá... O caramba. A borracha também. O látex também. Então, quando eu vejo o papel higiênico que o Jean bem colocou, muitas vezes as pessoas não veem agronegócio nisso. Não veem. Não conseguem enxergar. Enxergam no leite, enxergam na carne, no arroz, mas não enxergam agronegócio no papel, no pneu. não enxergam. Na roupa, tirando as roupas sintéticas, com certeza, todas as roupas vieram do algodão. Se vieram do algodão, alguém plantou esse algodão. Alguém criou os bichinhos para dar a seda, os bichinhos da seda. Então, tudo, o agro está em muitas coisas. E a Bia colocou que o sistema agroindustrial não alimentar também é um conjunto de atividades que concorre à obtenção de produtos oriundos da agropecuária. Então, são produtos que vêm da agropecuária, floresta e besca, mas que não são destinados à alimentação, mas a sistemas energéticos, madeireiro, couro, e calçados, papel, papelão, têxtil. Vocês já olharam para uma peça aí de vocês, alguma mesa, alguma coisa, olhou e falou uau, agronegócio aí? Grande maioria não. Mas de onde vem a madeira? Agronegócio. Também é agronegócio. Calçado, agronegócio puro, turinho. Então, tudo isso aí, todas essas modalidades, elas fazem parte de um sistema agronegócio que não está ligado à alimentação, e sim está ligado ao agro, são produtos que não são alimentares, mas que ainda estão muito ligados ao agronegócio. Por isso que eu falei, o agro está presente em muitas coisas da vida da gente, e a gente nem tem ideia. A ideia de não só desse sistema de encadeamento de commodities, mas sim a ideia de uma cadeia produtiva, ela nasce na França, na década de 1960, com o conceito de filié. Filié é cadeia. Ela vem da escola francesa de organização industrial. Existe uma parte da economia que chama economia industrial, e a economia industrial, ela estuda as relações de mercado de uma maneira diferente da economia tradicional, da economia neoclástica. Eles olham a economia de uma maneira diferente. E essa mesma escola organizou, olhou para as cadeias de uma forma diferente. Para Yves Morvan, que foi quem descreveu primeiramente a filiére, como que ele via essa cadeia? Uma sequência de operações que conduzem à produção de bens. Legal. É uma sequência de operações, vou marcar aqui, que conduzem à produção de bens. Legal. Cuja articulação é amplamente influenciada pelas possibilidades tecnológicas. e definida pelas estratégias dos agentes. Essas possuem relações interdependentes e complementares, determinadas pelas forças hierárquicas. vamos pensar na agricultura francesa. E eu vou falar do pouquinho que eu estudei na agricultura francesa, que foi a região de Champagne. Quando eu falo na agricultura francesa e penso na região de Champagne, o que eu penso? Lá existe uma coordenação, lá existe uma cadeia onde todo mundo trabalha junto, desde o cara que vai entregar o insumo para a produção rural, afinal, numa indicação geográfica, numa denominação de origem, você precisa manter o padrão produtivo, afinal, eu tenho o selo de denominação de origem, porque lá existe uma técnica, existe um jeito diferente, existe uma história diferente de cultivar e eu preciso manter isso aí, o produtor rural que também tem o compromisso de manter e a indústria que tem o compromisso de não tirar nenhuma característica do produto, para que a hora que chegar no mercado, chegue exatamente o produto que as pessoas quiseram, então, essa articulação toda é muito feita e influenciada pela tecnologia e principalmente pela estratégia de todos de todos os agentes porque todos os agentes ali tem uma ideia todos os agentes ali tem um modo diferente de ver todos os agentes ali tem um jeito especial de olhar todos todos porque todos tem seus interesses por mais que eu diga vou dar de exemplo a CACER por mais que eu diga que o pessoal da torrefação dos cafés o pessoal da produção industrial e o pessoal e os produtores rurais todos eles tem o mesmo interesse em vender café certificado com maior valor agregado sim tem mas esse não é o único interesse cada um tem seu interesse pessoal cada um tem sua estratégia pessoal cada um pensa em ganhar mais em como produzir mais em como entregar mais produto o torrefador pensa também em como ele pode fazer melhor e como ele pode modificar alguma coisa então todos os agentes tem estratégias diferentes vou voltar lá porque nem a BIA vê isso a BIA vê uma cadeia onde todo mundo participa da formação a distribuição para cumprir com uma função a função de alimentação e a cadeia não alimentar não é só a mesma coisa de produção até entrega até distribuição legalzinho de produtos que não são destinados à alimentação já já o Ray Goldberg aqui ele coloca os suprimentos das fazendas tudo o fluxo que envolve ele só olhou e viu existe um encadeamento nisso que faz e os produtores os agentes são parceiros Morvan não Morvan viu muito mais Morvan viu que todos eles possuem um certo interesse todos eles tem suas estratégias e qual que é a ideia a ideia é juntar essas relações que são interdependentes e complementares para crescer tecnologia e para crescer na minha estratégia e para eu alcançar a minha estratégia claro pensando que tudo isso vai existir é a hierarquia as forças mais que são maiores nessa nessa cadeia terão mais poder que as menores no caso por exemplo do da champanhe a época eu terminei doutorado em 2014 então foi 2012 por volta de 2012 que eu andei lendo muita coisa sobre a região de champanhe os produtores rurais eram eles quem detinham o poder hierárquico da cadeia e por quê? porque muitos desses produtores não entregavam para a indústria eles mesmos produziam internamente eu vi até uma vez uma uma produção lá que eu fiquei assim maravilhado o produtor rural a fazenda era do pai que foi do avô que foi do bisavô que foi do bisavô que foi do tataravô que foi que foi que foi sempre produzindo o mesmo vinho sempre produzindo com a mesma qualidade sem perder a qualidade sempre a mesma uva a mesma correção do solo a temperatura mudou um pouco mas eles dão um jeitinho lá para não perder a qualidade da uva que eles usam e da produção eles tiram uma certa quantidade de garrafas e vão para uma não é uma caverna porque é subterrâneo foi cavado e a champanhe fica 40, 30 anos de bada terra saem por volta de 300 a 400 garrafas por ano tem uma fila de espera gigantesca para comprar esse produto e a última vez que eu vi que eu estudei era 20 mil euros uma garrafa dessa mas por que que isso? valor agregado então o produtor lá tem muita força aqui o produtor já não é tanto aqui o coordenador da cadeia acaba tendo mais poder o coordenador a associação que coordena a cadeia em que pese seja a associação dos produtores mas não é o produtor em si é a associação dele que geralmente tem o maior poder hierárquico a maior força mas o Morvan entendeu que isso existe também e entendeu que esse que tem a força hierárquica ele tem o poder de controlar a cadeia de levar os produtores de conseguir organizar essa cadeia coordenar essa cadeia Montego ele colocou que são sucessivas atividades ligadas verticalmente necessárias à produção de um ou mais produtos correlacionados então não é uma relação horizontal uma relação vertical então é da antes da porteira até depois da porteira passando por todos os estágios é uma sucessão de atividades necessárias à produção desses produtos com isso o que a gente vê que a noção de filié que a noção francesa de cadeia industrial agroindustrial dada por Morvan em 85 por Pan em 82 ela deve comportar três elementos constituídos tais como uma sucessão de operações de transformações ligadas entre si por encadeamento de técnicas em tecnologias então são três elementos constituídos antes produção rural depois da porteira montante produção juzante não só esses três elementos que é uma sucessão de operações de transformação ligadas entre si por encadeamento de técnicas em tecnologias então eu produzo o que a indústria precisa vender e a indústria de de insumos produz o que eu preciso para entregar o que a indústria precisa são todas ligadas um conjunto de relações comerciais e financeiras estabelecidas entre os estágios da transformação tá então tem todo um conjunto ali dentro de relações que vão ajudar a impulsionar e um conjunto organizado de inter-relações vamos voltar opa vamos voltar para ver onde eles deram um pulo aqui a gente não fala das relações aqui eu vi simplesmente que existe uma uma cadeia eu sei que existe um um trabalho entre eles existe uma junção não existe aqui existe também eu até coloco as estruturas de coordenação infraestrutura existe isso todo mundo trabalha todo mundo trabalha feliz e faz tudo feliz já a noção de filière ela introduz uma outra coisa as inter-relações que vai ter um 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 peso enorme quando eu for falar de custos de transação e que vai ter um peso enorme quando eu falar das pessoas dos agentes por que que eu coloco isso qual que foi a grande coisa que eu peguei no meu doutorado estudando as as indicações geográficas enquanto as indicações geográficas brasileiras quase todas as cadeias eram formadas por contratos e nós vamos ver o peso que isso tem para a cadeia brasileira todas elas pensam em contato nossa escrevi filière errada filière é é é é é é é toda vez que eu tenho o encadeamento da da as relações de encadeamento eu tenho uma deixa eu tirar aqui eu tenho uma filière depois eu corrijo antes de mandar para vocês é toda vez que eu vou montar uma cadeia eu preciso de vários contatos eu preciso de de contratualização das cadeias a governança nossa brasileira é uma governança contratualizada nós vamos discutir isso depois porque e quais os problemas disso não é para isso agora mas quando eu estudei a minha região lá na Espanha eu percebi que lá não tinha isso lá não existia contrato as inter-relações não dependiam de um contrato as inter-relações o combinado o que cada um faria o espaço que cada um ocuparia na região que eu estudei era muito claro e ficou muito claro vale mais o que você fala do que o que você assina ah lógico professor vamos lá você estudou uma região que se formou lá em 890 se não me engano foi quando os turcos otomanos vieram para aquela região da Espanha tanto que uma região que tem um monte de de caráteres turcos ainda dentro lá da Espanha que são preservados da história deles e o Brasil o que? o Brasil tem 500 anos mas nesses 500 anos a gente passou aí muito tempo colônia a gente não formou ainda uma sociedade sim sim perfeito isso tudo é perfeito isso tudo está certo mas me chamou muita atenção o fato de que as relações interpessoais lá as inter-relações entre os agentes davam-se na base da confiança e o Morvan percebeu isso percebeu que para eu ter uma filière eu preciso me preocupar também com o conjunto das inter-relações eu preciso me preocupar também não só com o encadeamento que isso junta as três as três visões a visão da Commodity System Approach a visão dos sistemas agroalimentares da BIA e a visão a noção de filière as três comportam o que? essa produção essa linha de transformação entre si a BIA a Sistema Agroalimentar da BIA e a filière também enquanto que existem relações comerciais e financeiras lá dentro da cadeia eu tenho eu tenho os coordenadores eu tenho os os terceirizados os prestadores de serviço tenho está tudo ali no meio então as duas também concordam com isso a filière dá um passo a mais a filière a noção de filière ela bota uma coisinha a mais que é ó além disso tudo nós temos que pensar na governança além disso tudo nós temos que pensar nas inter-relações como que ela vai ser feita como que nós vamos aglutinar todo mundo por que que as pessoas se aglutinam por que que um produtor rural resolve abrir mão de uma de uma certa autonomia para participar de uma cadeia por que que um produtor rural resolve abrir mão de entregar seu produto para outro lugar entregar seu produto de forma diferente vender seu produto como ao bem entender ele abre mão dessa autonomia que ele tinha em relação a uma associação só porque o café vai ser certificado ele vai ter mais valor agregado ou será que ali também tem as inter-relações entre eles ou será que isso faz parte de um vamos sentar vamos conversar vamos criar relações ganha ganha todos nós vamos criar e Morvan captou isso Morvan captou que a filière não é só um encadeamento das produções não é só ver outras pessoas participando é também o conjunto de relações entre entre os partícipes de forma que o que vale é o ganha ganha o importante é o ganha ganha é isso aqui que Morvan enxerga é isso aqui que Morvan começa a mostrar e é o que é mais próximo do que a gente tem aqui no Brasil isso aqui é a noção mais próxima do que nós brasileiros adotamos para as nossas cadeias nós vamos ver quando for ver as cadeias a análise da filière ela permite o seguinte vamos lá efetuar a descrição de toda a cadeia eu consigo descrever toda ela eu olho para ela e escrevo tudo por quê? porque eu não estou preocupado só com produção a CSA como a CSA eu falo quem faz parte mas não falo o que acontece na cadeia a da Bia eu falo quem faz parte falo que tem terceirizados mas e a relação entre eles? a análise de filière permite descrever tudo bonitinho permite reconhecer o papel da tecnologia na estruturação da cadeia produtiva quem consome essa tecnologia de onde vem para onde vai qual o interesse da tecnologia um certificador como o Jean qual que é o interesse dele na filière e dos produtores na entrada dele nessa filière uma mosaic qual que é o interesse da mosaic em fazer parte a mosaic tem tecnologia essa tecnologia é interessante ela faz parte de uma forma de melhor estruturar a cadeia então a gente começa a olhar para a tecnologia de uma maneira diferente ela ajudou muito ao organizar os estudos de integração e nós vamos bater um papo já já sobre integração e ela ajuda demais a gente vê a importância da integração para compreender esse agronegócio dá para analisar as políticas voltadas para todo o agronegócio porque agora eu começo a enxergar todos os agentes e todas as relações com os agentes então cada política se beneficia um mas não beneficia outro quebra a harmonia entre as relações porque não passa mais ser ganha-ganha enquanto um está ganhando o outro está perdendo e a ideia é manter uma relação ganha-ganha então dá para eu analisar a política voltada para o agronegócio de forma que todos ganhem dá para compreender a matriz insumo produto de cada produto agropecuário porque eu tenho como descrever toda a cadeia eu tenho como olhar e entender toda a cadeia do começo ao fim e dá para analisar a estratégia das firmas porque se eu sei o que cada um quer se eu sei por que cada um faz parte da filière por que cada gente faz parte qual o interesse de cada gente em fazer parte eu consigo bolar uma estratégia que atenda a todos afinal lembrem-se a ideia da filière são relações ganha-ganha ou como alguns dizem relações um a um não é uma relação onde eu produtor rural estou interessado no meu ganho indústria é problema dela não eu produtor do trator do insumo da colheitadeira eu estou preocupada com o meu ganho ali para frente é problema não tudo passa a ser problema por que? porque todos tem que ganhar a ideia é todos ganharem por isso que eu falei dessa relação ganha-ganha e as principais características das cadeias produtivas hoje principalmente em Brasil por isso que eu trouxe o Alvaro é conjunto das etapas consecutivas pelas quais passam e vão sendo transformados e transferidos os diversos insumos em ciclo de produção distribuição comercialização de bens e serviços essas etapas esse sistema ele implica em divisão de trabalho na qual cada agente ou conjunto de agentes realiza etapas distintas do processo produtivo portanto não restringe necessariamente a uma mesma região ou localidade olha como nós já crescemos agora eu já sei que a minha cadeia por envolver diversos agentes não se resume apenas uma localidade eu posso ter uma granja planalto em Uberlândia mas com produtor integrado em Uberaba com produtor integrado em patrocínio mas professor mas é longe pra caramba o cara quis participar do sistema eu tô interessado eu preciso dele vamos embora vamos embora por isso que o café do cerrado não se resume a patrocínio por quê? porque agora a cadeia ela não fica mais restrita a localidade a cadeia agora ela abrange uma região enorme e às vezes nem a mesma região às vezes nem de fora só que ela não contempla necessariamente outros atores além das empresas instituição de ensina pesquisa isso aqui tá tudo dentro né então ela não contempla não contempla necessariamente outros atores que são além das empresas que estão envolvidas instituições de ensina pesquisa desenvolvimento apoio técnico financiamento promoção entre outros então isso é hoje as principais características das cadeias produtivas no Brasil elas se comportam dessa maneira de acordo com Albagre claro um outro jeito de ver a agricultura é através dos clusters o cluster ele é uma visão um pouco diferenciada do que nós vimos até agora da cadeia o cluster ele veio da ideia das indústrias de tecnologia tanto que cluster é o nome lá do quadradinho dos nossos HDs nossos celulares as memórias são divididas em clusters então o cluster vem da da ideia da desse desse das indústrias de tecnologia e como que elas fazem um grupo vem se instala em determinada localidade instalou está lá está lá esse grupo instalado nessa localidade esse grupo começa a olhar e a trazer organizações para sustentar eles então começam a atrair essas organizações são atraídas não só as locais são atraídas também organizações de outros lugares afinal pode não ter tudo numa localidade então eu vou buscar em todos e vou trazendo além disso eu começo a criar um ambiente propício para todas essas relações muitas vezes inclusive com infraestrutura física muitas vezes inclusive mostrando fisicamente no local todo mundo no mesmo local todos os atores atraídos por essa grande indústria todas elas interagem todas elas trabalham mas quem coordena quem manda é o grande grupo econômico e qual que é interesse desse grupo econômico reduzir custos produzir mais produzir melhor produzir mais rápido mas com menos custo por isso que eu implanto num lugar lógico eu vou implantar num lugar onde eu tenha a maior quantidade de atores parceiros possível importar apenas o que eu não achar no lugar e atrair todos para mim então cadeia csa filier sistema agroalimentar todo mundo já está no local todo mundo se abraça fala vamos junto vamos junto vamos junto vamos todo mundo vamos dar as mãos e vamos todo mundo junto o cluster não o cluster vem um grupo e instala né usando palavras de hoje um grupo alienígena um grupo de fora né da cultura local vem aí e pum instala por que que ele instalou lá porque ele sabe que tem muitos atores lá que vão servir a ele então ele estando instalado lá muitos atores vão servi-lo ali muito com isso com esses atores ele começa a criar relações relações trazem eles é sustentam para sustentar com isso ele consegue oferecer uma estrutura para todos muitos deles inclusive estrutura física eles trazem para trabalhar do lado deles para trabalhar junto ali vamos aqui qual que é o interesse aumentar minha produção aumentar meu ganho por que que eu não falei que vários usam mesmo a infraestrutura física porque eu posso ter produtores integrados que são de distantes regiões mas que todos são atraídos por esse grupo econômico então o cluster é um fechadinho eu vou lá crio um fechadinho de de agentes de atores que vão me ajudar que vão estar ao redor de mim me ajudando ajudando eu aconsegui o meu objetivo que é produzir melhor produzir mais com menos custo sempre pensando claro todo mundo tem que ganhar se todo mundo não ganhar o cara cai fora do sistema então todo mundo tem que ganhar novamente a relação ganha-ganha uma outra maneira de ver a agricultura são os arranjos produtivos locais os arranjos produtivos eles também tem um quê do cluster né mas eles são são é é o Sebrae olha os arranjos produtivos locais muito mais como um setor que abraça uma cadeia produtiva e começa a a a traçar políticas juntos né são vários agentes de algumas cadeias e começa a se interrelacionar para que todos eles ganhem em determinado território por exemplo o Beraba foi se não me engano eu publiquei em 2017 foi 2017 que eu apresentei esse artigo o Beraba hoje tem uma PL de biotecnologia nós não temos uma grande cadeia de biotecnologia que o Beraba mas os atores tanto de sêmen tanto de sementes tanto de de cana de açúcar eles estão trocando experiência e com isso formaram uma PL de biotecnologia eu não sei se ele ainda funciona né eu estou falando em 2017 em 2017 tinha muito dessa troca de experiências entre eles né são cadeias distintas são agentes de cadeias distintas porém com interesses em comum e eles começam a trocar figurinhas por fazer parte de um mesmo espaço do mesmo território e na troca dessas figurinhas todos eles passam a ganhar ganhar com o que? ganhar com o ganho do outro começa a avançar com o ganho do outro essa é a característica da PL de biotecnologia opa opa o que que aconteceu hello hello o que que aconteceu o que que aconteceu já sei o que que aconteceu vamos lá deixa eu voltar aqui a apresentação deu um deu um piripaco no HD externo e eu vou ter que reabrir a apresentação fecha abre abre então vamos lá vamos voltar aproveitar que eu vou voltar tô abrindo a lista de presença assim como ontem escreve presente no chat já tá computada a sua presença só mandar um presentão aí no chat já tá computado vamos lá então vou rompe abre abre isso esqueci agora sim vou compartilhar vou envergar a janela vamos lá aqui a noção de clusters ou até de arranjos de produtivos locais o que que ela traz pra nós pra essa análise que nós estamos fazendo pra ver enxergar esse essas novas configurações do meio rural com o desenvolvimento das cadeias produtivas ocorre uma certa especialização e terceirização das atividades técnico-produtivas e acontece mesmo né a gente é muito comum terceirizar diversas coisas o que torna mais complexas as relações entre os diversos atores e instituições podendo levar a constituição de um cluster ou arranjo produtivo local em um determinado território então o que que leva o cluster uma terceirização o que que leva um arranjo produtivo local a intensa terceirização e principalmente a especialização enquanto cadeia ressalta relações assimétricas entre os atores eles tem eles buscam relações ganho a ganho eles precisam de contratos ali porque as relações são assimétricas todo mundo não está no mesmo nível lembra que eu falei do Morvan da Filier eu entendo que tem gente que está um passo acima um passo a frente tá enquanto as cadeias eu vejo isso e a predominância de uma integração quase vertical que nós vamos ver daqui a pouco a noção de cluster diferentemente enfatiza a possibilidade de cooperação o cluster e os arranjos produtivos locais eles são cooperativos eles vão desenvolver juntos eles vão se abraçar e desenvolver juntos ali todos todos tem um interesse o mesmo interesse na cadeia não na cadeia cada um tem seu interesse ele abre mão de um pouco do seu interesse para ajudar no interesse maior mas ele tem o seu interesse nos clusters nos arranjos positivos locais que são notados no Brasil já não se nota isso já se nota o que? que eles trabalham em cooperação quando uma grande indústria implanta em uma determinada localidade e começa a trazer gente para fazer parte do seu complexo ela está muito mais preocupada ela está muito mais interessada em trazer parceiros em trazer gente que seja parceiro dela que coopere com ela então ela vai ouvir ela vai ajudar ela vai estar junto vai dar as mãos na cadeia tem isso? tem mas muito menos as relações são muito menos postas do que existem nos clusters e nos APLs por isso que a grande maioria de clusters e APLs não são do meio rural são industriais alguns o meio rural participa como partícipe do arranjo produtivo local aqui em Iberaba é todo do meio rural é todo de biotecnologia mas eu não tenho produtor rural no meio eu tenho só as produtoras de tecnologia participando desse APL ou tinha como eu falei para vocês isso é muito dinâmico isso aí é diferente da cadeia que você monta a cadeia ali e vai embora clusters e arranjos produtivos locais são dinâmicos você tem incentivos a formação deles e alguns se dissolvem rapidamente vamos ver agora então como eu falei da questão da integração vertical vamos ver agora as verticalizações e integrações agroindustriais e eu prometo que eu vou parar a hora que a gente terminar por aqui porque vocês já devem estar cansados de ouvir eu falar nesse sábado que está calor para caramba mas é muito importante eu trabalhar isso aqui com vocês primeiro o que que são redes redes são formas de organização de relações econômicas de atores em um determinado território cada ator vai formar um nó e as suas relações com os demais atores constituem a malha de uma rede então eu tenho uma associação aqui outra associação lá outra associação lá e essas associações elas começam a trabalhar em parceria e ali elas desenvolvem uma rede isso é uma análise uma prática social que visa superar dicotomia superar problemas enfatizando que a compreensão da relação de dois atores deve ser buscada a partir de um conjunto de suas relações sociais econômicas e políticas eu tenho três associações as três querem crescer querem comercializar querem vender o que que elas fazem elas montam uma rede ó isso aqui você pode aproveitar no seu você pode aproveitar aquilo e cada um aproveita do outro do subproduto do outro outro produto do outro no seu processo pra engrandecer o seu produto e todos ali todos fazendo parte de um mesmo negócio uma rede ela tem todo mundo tem relação com todo mundo uma cadeia não uma cadeia é é por exemplo a indústria de insumo muitas vezes não olha pra pra indústria transformadora a indústria de insumo não olha pro varejista ela não se preocupa pro varejista numa rede não todos se comunicam todos trabalham juntos essa noção ela permite o que? ela permite a gente entender as relações sociais e os agentes principalmente os agentes locais e entre esses e os não locais que é um aspecto mais importante do que pertencer ou não a um dado território eu posso ter uma rede só de locais mas também posso ter de não locais e eu consigo entender se a rede funciona melhor só com os locais ou com os não locais também e ela serve pra integrar estudos econômicos com a análise dos processos sociais e assim superar a preocupação do desenvolvimento endógeno exógeno eu vou desenvolver lá dentro endógenamente com as forças que eu tenho lá dentro ou nós vamos buscar fora algo que possa me desenvolver então eu começo a superar isso a partir do momento que eu tenho uma rede eu sei que o cara que está exógeno na minha rede que está fora exógeno meu local desculpa que está fora do meu local ele tem o mesmo interesse que eu por quê? porque ele participa da mesma rede então todos nós trabalhamos juntos e isso então fica superado essa que é a vantagem da noção de rede ela permite também identificar as diferentes e contraditórias trajetórias das forças de globalização que emergem no âmbito local algumas favorecendo a homogeneização e outras aprofundando a diferenciação entre os espaços locais a globalização principalmente na produção rural ela trouxe muito essa dicotomia de um lado muitos produtos precisam de homogeneizar precisam de homogeneização tanto das relações como das pessoas como da ah imagina que o Beraba tivesse só cana de açúcar por exemplo então tudo que a gente vai trabalhar aqui eu tinha que olhar pra cana de açúcar todas as coisas ah tem que ter curso de açúcar e álcool ah tem que ter curso voltado pra essa cadeia então ela homogeneiza homogeneiza em compensação alguns outros produtos e algumas outras demandas elas diversificam elas diferenciam é um café do cerrado é um arroz do Rio Grande do Sul né é uma uma moqueca feita nas nas panelas de do Espírito Santo é um vinho diferenciado produzido no Vale dos Vinedos é um vinho diferenciado feito em Bento Gonçalves então em alguns produtos elas pedem essa diferenciação e qual o melhor meio de eu conseguir essa diferenciação é uma rede formando uma rede ela é adequada tanto pra construção de estratégias de desenvolvimento rural como pra interpretação ela é legal tanto pra gente analisar como se dá o desenvolvimento rural como pra interpretar até onde essa rede leva ao desenvolvimento dentre essas redes eu vou ter dois tipos eu vou ter as redes verticalizadas e as redes horizontalizadas tá primeiro nós vamos ver as verticalizações ou as integrações verticais verticalizações de forma mais antiga do negócio significam um conjunto de atividades de produção agroindustrialização e produtos agropecuários e podem estender-se as primeiras etapas de comercialização dos produtos já industrializados então uma verticalização significa todo esse conjunto tá mais estritamente quando esse sistema de produção industrial é efetuado em um único estabelecimento o que é verticalizar verticalizar é quando eu produtor rural decido que eu vou comercializar o meu produto eu monto um supermercado por exemplo e começa a vender um mercado e começa a vender o meu produto a verticalização acontece quando eu produtor de café falo quer saber uma coisa eu próprio vou começar a torrar noer embalar e vender e botar no mercado eu não vou entregar mais prender isso é quando eu produtor de leite decido que eu vou montar meu próprio laticínio e os queijos eu vou fazer eu mesmo e eu vou botar no mercado eu vou vender uma verticalização um produtor quando começa a olhar a verticalização ele começa a agregar mais atividades dentro do seu estabelecimento ele começa a ver isso ah professor então uma verticalização acontece quando o cara faz as etapas a frente sim mas também pode fazer as etapas para trás uma indústria pode decidir que a partir de então ela não vai mais depender um frigorífico eu não vou mais depender de produtor de gado para me entregar o gado eu vou produzir eu mesmo o gado que eu vou abater eu vou produzir eu mesmo os frangos que eu vou abater não nós temos aqui a 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 com o subproduto da cana. Ele já usa a energia que ele mesmo produz, energia térmica do bagaço da cana, da quimbra do bagaço da cana. E ele já produz, ele produz a fazenda, muitas das usinas são donas das fazendas, e produzem. E agora o governo ainda chega para eles e fala, o álcool combustível que vocês produzirem, o etanol, não precisa mais passar para a petrobras. A BR distribuidora não vai mais distribuir, vocês podem ficar à vontade, pode sentar com os postos da cidade e receber, receber os caminhão-tancos dos postos da cidade e receber. Então, deu mais um passo para mais uma etapa de verticalização. Então dá para imaginar, pensa, fecha o olho e pensa, é uma fazenda de cana. Lá dentro está moendo cana, de onde vem essa cana? Muitas vezes de áreas do próprio zineiro. Ou que é dele, ou que ele arrendou. Muitas vezes de áreas dele. É ele quem produz e é ele quem faz. Eu continuo fechado. Quem transporta? O próprio zineiro. É ele que vai transportar essa cana até lá. E energia elétrica? Energia elétrica, imagina a caldeira lá, olha. Vem a caldeira lá, vamos aqui, caldeira funcionando. De onde vem o bagaço? Da onde? Da cana. Então a energia elétrica é produzida por ele também. Ah, e para adubar? Para adubar eles usam a vinhaça, o garapão, como se diz, lá no interior de São Paulo. E de onde vem o garapão? Subproduto da cana. Então ele usa como um insumo o que ele mesmo produz. E agora ele pode vender. E agora ele pode abrir um cantinho lá, onde ele vai abrir embarque e desembarque de combustível, para vender diretamente. Para receber os caminhões dos postos das cidades, do entorno, e vender diretamente. Então ele mesmo domina vários elos dessa cadeia. Deixa eu voltar, que aí a gente vai entender. Lá onde é que tem? Aqui. O cara, o usineiro, ele tem alguns fatores, alguns insumos, né? É ele quem produz, dentro, é sobre o produto dele. Muitas vezes ele é o principal produtor agropecuário. Ele é o processador. E agora é o varejista. E agora ele pode ser o varejista. Então vocês estão vendo? Olha aqui. Integra a cadeia verticalmente. Ele integra atividades que estão mais próximas à ajusante, e integra também atividades que estão mais próximas à montante. Tudo, muitas vezes, dentro da mesma fazenda, dentro do mesmo local produtivo, dentro do mesmo espaço produtivo. Ele faz tudo lá. Faz tudo lá dentro. É uma integração quando o atacadista também é dono do varejista. Quando o produtor agropecuário é dono do processador, do processamento. Tudo isso faz com que a gente, o mesmo produtor, uma mesma pessoa, uma mesma empresa, não necessariamente o produtor, não. Uma mesma empresa. Vamos pensar na COSAM. A COSAM é uma empresa que detém toda essa cadeia. A COSAM é uma empresa que detém todos os elos dessa cadeia. Dessa forma que eu mostrei. É uma empresa. Então, ali, eu acho que é mais legal, ao invés de eu, ah, eu vou arrumar um desse, eu vou passar pra cá, esse, não. Não. Eu vou aproveitar. Vou me aproveitar de tudo. E vou integrar todas essas atividades. Essa que é a grande ideia da integração vertical, das verticalizações. Vamos lá. São três tipos de integração. Integração vertical ao montante, ou para trás, ou para nascente. A companhia abre, o produtor rural começa, ou o produtor de cana começa. Ele olha pra trás. O que ele vê lá atrás? Tem um insumo que eu não vou precisar. Então, eu já vou pegar esse insumo aqui. Eu já ia precisar pra minha produção, já não preciso mais. E vou embora. E pronto. E aí, ele integra uma atividade que viria antes da produção dele, propriamente dita. ou a indústria que compra fazendas, também faz a mesma coisa. Ela integra uma atividade que vinha antes. Ela passa a desenvolver, ela passa a fazer uma atividade que vinha antes. E eu deixo aqui dizendo pra vocês, uma companhia de automóveis que também tem uma fábrica de pneus, ela fabrica também os pneus, ou vidro, ou metal. Qual que é a ideia? O controle ali desses fornecedores, ou eu tendo a capacidade de produzir aquilo, me dá uma estabilidade maior na produção. Assim como eu tenho a integração pra trás, a integração a montante, a integração para nascente, eu tenho a integração pra frente, ou a jusante, ou para o coente, que é o que eu falei pra vocês. O maior exemplo que eu tenho pra dar pra vocês visualizarem é, a partir de agora, a partir de sexta-feira passada, se não me engano, o usineiro, a indústria, a usina de cana, pode vender álcool, combustível, etanol, diretamente para os postos. Então, eu rampo o distribuidor, eu rampo o atacadista, o entregador, e passo a ser eu o distribuidor. E ponto final. Então, eu vou integrar no meu, uma da frente. Eu vou integrar no meu, uma lá na frente das atividades. Que é um outro exemplo que eu dei pra vocês aqui. quando uma empresa que produz filmes, compra um cinema. São visões também fáceis de ver. Que é, ó, o cara produz filme. Se eu ele comprar um cinema, ele vai colocar o filme dele lá diretamente. Que é o que acontece com o mercado de álcool. E tem a integração vertical nos dois sentidos. que é uma que faz tudo. A mesma empresa faz tudo. A petróleo tem muito isso. A Petrobras é demais. A Petrobras é quem retira. A Petrobras é quem refina. A Petrobras, a teve um tempo, hoje não mais, a Petrobras vendeu a BR distribuidora. Mas, ó, a Petrobras retirava, né, o óleo, refinava o óleo, distribuía a gasolina e vende a gasolina. E vende. Olha a integração. Eu tenho Petrobras. Quem que é a Petrobras? Refinadora. Petróleo do Brasil SA, ela não é extratora de petróleo. Ela é refinadora de petróleo. O negócio principal da Petrobras é refinar. Mas ela extrai. Opa, desculpa. Mas ela extrai. Ela refina. Mas ela extrai. Ela também distribuía. Gás natural, ela distribui. Ela também distribuía. Também tinha essa distribuição. E ela também vende. Também tem postos Petrobras por aí. Então, olha, a mesma Petrobras, é dona de toda a cadeia. A mesma Petrobras não precisa de intermediário nenhum para tocar o seu negócio. E olha, eu não estou falando que ela não precisa de pessoas para trabalhar, de pessoas para ajudar. Não é nada disso. Ela continua usando muita coisa. Mas, ela quem produz a matéria-prima que ela vai usar no produto dela, ela produz o produto, ela distribui o produto, e ela vende o produto para os consumidores. Ela não precisa de ninguém. Ela não tem atravessador, ela não tem nada. Por isso que os combustíveis nos próximos Petrobras deveriam ser os mais baratos. E não são. mas isso aí é outra questão. É política. A gente aprende que quanto menos intermediários, mais barato fica a cadeia. Então, vocês olham para o posto da Petrobras e imaginam. Tá bom que hoje foi privatizada a BR Distribuidora. Mas, ainda, por muito tempo, vendeu, produziu, extraiu, produziu, entregou e vendeu os produtos. E mesmo assim, os produtos continuam no mesmo preço de mercado. Então, são esses três tipos de integração. A montante, quando eu olho para trás e vejo o que eu posso integrar lá atrás. A ajusante, quando eu olho para frente e vejo o que eu posso integrar lá na frente. E, nos dois sentidos, eu entrego tanto lá atrás como lá na frente. Para ficar fácil para vocês. A montante, imagina o industrial que virou dono da produção rural ou o produtor rural que produz os adubos e os insumos que ele usa dentro da própria fazenda. Para frente, opa, desculpa. Para frente, o produtor rural que vende diretamente no mercado ou a indústria, ou o produtor de insumos que também produz a produção. Então, para frente. E nos dois sentidos. Ou, aqui, só lembrar, lembra do governo liberando a venda direta de álcool combustível. com o governo liberando a venda direta de álcool, as usinas também estão integrando mais uma atividade. Para frente. E nos dois sentidos. Aí, só lembrar da Petrobras. Ela extrai, refina, distribui e vende para o consumidor final. Aqui, um desenho. Sem integração. Matérias-primas aqui. Carisma produto 1, produto 2, produto final. Todo mundo, cada um no seu canto. Integração ao montante. O produto 2 integrou o produto 1. Está vendo? Era pretinho, azulzinho, escrito vermelho. Rachurado, pretinho, vermelho, azulzinho e vermelho. Aqui, integrou. Olha aqui. Olha o 2 integrando. A caixinha mudou. Então, para frente, 2 aqui que integra. E dos dois, é uma junção das duas cadeias. A mesma empresa integra tudo. A mesma empresa integra tudo. Olha aqui, que legal. Isso aqui serve para ilustrar. É um complexo industrial, né? É uma integração vertical e também serve para ilustrar um cluster. vamos lá. Eu tenho aqui, deixa eu pegar a setinha e fica mais fácil. Aqui é uma pontadora laser. Eu tenho aqui, ó, aqui. A indústria propriamente dita. Está bonitinha aqui. Sua área, seu campo. e aqui eu tenho os integrados a ela. Aqui eu tenho aqueles que estão fazendo parte desse sistema. Que pode ser um cluster, por exemplo. Eu posso ter atraído todo mundo para cá. Olha que legal. Na mesma área geográfica. Está todo mundo aqui. Mas é um jeito de integrar verticalmente. Eu trago todos eles para perto de mim. E muitas vezes, se isso aqui for um cluster, essas empresas são todas terceirizadas. Mas você pode ter certeza que algumas dessas aqui não são de cluster. São próprias dela. E ela trouxe ou ela montou aqui para facilitar a entrega para ela. Isso aqui é a cara de um complexo agroindustrial tirando por cima para a gente ver e entender como que funciona. Isso aqui é um complexo agroindustrial montadinho. Olha, olha. Sai, laser, marca a cabeça, não passa. Benefícios da integração vertical. Redução de custo. Demais, demais, demais. Porque elimina o atravessador. maximiza o resultado, a eficiência. Porque eu controlo tudo que eu estou vendo. Eu consigo controlar mais de uma etapa. Maior controle sobre os prazos de entrega. E isso aqui, gente, é fundamental. Hoje, grande parte das empresas trabalham com just in time. Trabalham com o negócio ali na hora, rapidão, agilizado. Então, eu tenho uma integração dessa, eu desenvolver, eu fazer parte de outras etapas, me ajuda a ter um controle melhor nesse prazo de entrega. Aumenta a gama de produtos e serviços, afinal, eu estou me integrando. Reduz incerteza de mercado. Eu não fico mais com a incerteza se a Petrobras não está nem um pouco preocupada se ela vai ter óleo para refinar. Ela não está preocupada. A Petrobras não está um pouquinho preocupada se nenhum produtor, se nenhuma indústria vai pegar o petróleo que ela produz. Por que ela não está? Porque ela é ela que extrai e ela vende. E ela vende. Além de tudo, ela vende para o consumidor. Então, reduz as incertezas dela. melhora a qualidade de produção porque aí a indústria que montou o sistema de integração ela consegue olhar para todos e exigir de todos uma certa qualidade. Aumenta o poder de negociação com o fornecedor. Afinal, você agora vai comprar numa maior quantidade. Afinal, agora você tem um poder sobre a cadeia. Dificulta o crescimento da concorrência. A gente fala muito em desregulamentar o petróleo quebrar o monopólio da Petrobras. Pode fazer o que quiser. Pode fazer o que quiser. Quem vier para o Brasil não tem a tecnologia que a Petrobras tem para produzir petróleo. Então, dificulta. Dificulta muito o que ela dá concorrência. Tanto é que quando você tem um complexo industrial desse em uma determinada localidade, outra não vem para a próxima. Ela procura localidades mais distantes com outra característica porque ela sabe que ali vai ser difícil dela crescer. dou um exemplo para vocês. O Berlândia tem uma base da BR Foods. Perdigão, Sadia, Perdigão. Mas antes disso, o Berlândia tinha uma base da Sadia. Tinha Sadia lá em Berlândia. A Perdigão resolveu também vir para a nossa região, aqui para Cabo Serrado. Procurou diversos lugares. Onde que ela resolveu optar? Rio Verde. Por quê? Porque é um outro negócio. A Perdigão em Rio Verde, e antes dela ser a mesma empresa, mas a Perdigão em Rio Verde não influenciava e não influenciava em nada na indústria Sadia e o Berlândia. E a indústria Sadia e o Berlândia não tinha influência na indústria Perdigão em Rio Verde. Em compensação, a Granja Planalto hoje é hoje é BR Foods. Por quê? Porque não aguenta. Não aguenta. Por mais que seja grande, por mais que seja tudo. Quando você tem uma grande empresa que tem integrados, que se integra, é muito complicado. É muito difícil. E tem muitas vantagens associadas às economias de escala. Por quê? Porque quando eu controlo mais, eu consigo produzir mais, produzindo mais, meu custo cai. Eu barganho melhor minha matéria-prima, meu preço de matéria-prima, meus insumos. E com isso, meu custo cai. E aí, eu ganho nessa grande quantidade. Eu ganho nessa quantidade a mais que eu estou produzindo. Um segundo sistema são as horizontalizações. Essa estratégia é diferente. Essa estratégia está todo mundo no mesmo nível. A ideia não é eu pegar e, ah, legal, eu vou fazer para cima e para baixo. Não. É a gente abraçar no mesmo nível. é eu pegar e comprar, fundir, fazer parcerias com, gente, do meu nível, BR Foods. BR Foods não foi a Sadia juntando com a transportadora, a Sadia juntando com Martins, o atacadista, ou a Sadia juntando com a John Deere, com a Mosaic. A BR Foods foi a Sadia perdigão se juntando. É uma horizontalização. O que ela está pensando? Ali, as duas trabalhando juntas, ali as duas sendo uma empresa só, elas ganham mais, elas trocam figurinhas, aumenta a gama de produtos, aumenta a entrada de mercado. Essa que é a ideia da horizontalização. Olha aqui, para vocês terem uma ideia. Eu trouxe esse exemplo porque esse exemplo é um dos marcantes. Walt Disney já fazia desenho. Walt Disney já produzia diversos desenhos. Mas, em 2006, ela resolveu comprar um estúdio de animação pequena na época, chamado Pixar. Qual que era a ideia da Disney quando eles compraram a Pixar? Quando comprou a Pixar, quando comprou a Pixar, qual que era a ideia da Disney? A Disney já produz desenho. A Disney já faz animação. Mas, ao adquirir a Pixar, a Disney, ela ganhou uma oxigenação maior nos seus filmes. ela ampliou o leque de filmes, de animações que ela tinha. Ela trouxe a galera da Pixar para dentro da Disney para melhorar as relações da Disney. A Disney produz desenho há décadas. A Pixar, não. Era mais ágil para produzir. Então, ela trouxe para cá. e a ideia da horizontalização é isso. A ideia da integração horizontal é eu trago o meu know-how, a minha experiência, eu trago a minha curva de aprendizagem, você traz a sua e a gente junta. Junta para quê? Onde eu não sou tão bom, você me ajuda a melhorar. E onde você não é tão bom, eu te ajudo a melhorar. E no que nós dois não formos bons, a gente cresce junto. Essa que é a ideia. A ideia de fazer horizontalização é isso. Eu te ajudo a crescer, você me ajuda a crescer. Onde nós dois formos ruins, vamos trabalhar juntos para crescer os dois. E no que formos bons, nós vamos ser cada vez melhores. Essa que é a ideia. Quais são as principais vantagens da horizontalização? a utilização de capital intelectual dos concorrentes? Por isso que eu trouxe o caso Pixar. O caso Pixar é emblemático para isso. A Disney tinha uma produção de animação que vem desde o primeiro Mickey, em 1930, só que eles não foram crescendo. Os filmes da Disney são bonitos, são legais, mas não tinham a tecnologia que tinha uma que acabou de lançar, nascida no Vale do Silício. Então, eu não comprei a Pixar, eu comprei as cabeças da Pixar para trazer para a Disney. Reforça o posicionamento no mercado, isso foi o que Sadie e Perdigão fizeram, ao invés delas concorrerem, não, nós vamos agora fazer uma parceria e vamos reforçar os dois. Ambev, Ambev é o caso mais clássico disso. Hora que eu pego Brahma, Antártica e Skol, abraço todas elas, e eu nem estou colocando a Indeve, a Estela, a Bex, não estou nem colocando, estou só colocando a Ambev. Hora que elas abraçam, nós três, falam, como nós vamos fazer? A partir de agora, a Antártica vai virar sub-zero e vai para o mercado do combate, a Skol, nós vamos trabalhar a Skol, onde a Skol é forte, porque a Skol tem mercado fortes, mas eu vou trabalhar um quezinho dela, que é Skol, por Malte, eu vou pegar a Brahma, que tem uma força maior, então vou continuar propagandando a Brahma, e a Brahma, vou criar a Brahma Extra, a Brahma, vou criar a Brahma Triplo, Malte, com outra ideia. só que nós não vamos ficar nisso, nós também vamos agregar no nosso cash, marca artesanal, nós também vamos vender marcas artesanais, nós também vamos atingir outros consumidores, e qual que é a ideia? reforçar o posicionamento de mercado. As empresas ampliam a cadeia produtiva, por quê? Porque agora eu aglutinei comigo a minha cadeia e a cadeia de todos os outros. quando Brahma, Antarctica e Skol se juntam, vem não só as três marcas, vem não só as indústrias para as três, mas também todo o sistema produtivo delas, toda a cadeia de produção das cervejas vem com elas. Reduz a competitividade, para nós pode não ser tão bom, mas para as firmas é ótimo reduzir a competitividade, para eles é muito legal essa redução de competitividade, porque com isso o que acontece? ela começa a dominar um mercado maior, ela fica muito mais tranquila. Olha, Ambev, Ambev domina quase 80% do mercado de cerveja no Brasil. Simples assim. Eu começo a adquirir empresas com as mesmas competências, porque agora eu sou grande, agora eu sou em Ambev, não sou mais Ambev, eu sou em Ambev. Agora eu olho para as operações Pepsi do Brasil e eu compro, agora eu olho para o Burger King, mas não nas operações do Brasil, eu olho para o Burger King lá fora e compro toda a rede Burger King. Eu olho para a rede Pizza Hut lá fora e compro a Pizza Hut. E é assim que eu vou crescendo, adquirindo empresas. Eu tenho facilidade de acesso à economia de escala e também de escopo, então eu ganho não só na produção, mas também ganho na produtividade e aumento o meu poder de dominação do mercado. Todas essas que eu falei para vocês, o JBS. A JBS hoje é a maior produtora de carnes do mundo depois que ela comprou a Swift nos Estados Unidos. No Brasil, ela abocanhou a Braspelco, começou com Braspelco, então ela, se bem que a Braspelco é quase uma integração vertical, mas com a compra da Swift, ela é a maior produtora de carnes do mundo. A Ambev é a maior produtora de cerveja do mundo e provavelmente a maior vendedora de cerveja do mundo com a aquisição da Budweiser nos Estados Unidos, que vende Padevel. Então nós estamos falando de gente que agora domina não o mercado brasileiro, domina o mercado internacional, como através das horizontalizações. Aqui, para vocês verem, uma integração horizontal, aqui, essas corporações, todas elas trabalhando, então aqui eu tenho uma integração horizontal e uma integração vertical, todo mundo fazendo parte da mesma coisa, ou aqui, está vendo? A corporação do design, é horizontalizada se ela fizer parte da corporação 2 também, da 3 também, da 4, é tudo a mesma empresa. Então, é tudo horizontal. Desculpa, é tudo vertical, tudo aqui é vertical, integração vertical. A integração horizontal, aqui, eu tenho uma produção onde eu tenho várias coisas lá dentro. Isso aqui é integração horizontal. e para encerrar, as principais vantagens dessas integrações para os produtores rurais, vamos lá, diminuição o desenvolvimento financeiro durante a fase de produção, por quê? Vamos imaginar mercado de aves e suínos com a integração. Eu sei exatamente quem está produzindo para mim, quanto vai produzir, se não tiver perda nenhuma, se tudo for redondinho, eu sei quanto vai produzir, eu sei quanto vai vir, eu sei quando que vai vir, eu sei tudo, eu tenho tudo na minha planilha, e com isso diminui o desembolso financeiro, eu estou produzindo e está tudo tranquilo. Eu tenho segurança na venda de produto no dia certo e a preços acordados, por quê? Novamente, aves e suínos, quando eu coloco o franguinho lá na granja, eu já falo para o cara, dia tal eu venho buscar ele. Eu já sei exatamente quando eu vou ter frango para bater e para vender. Se não der problema nenhum, se nada morrer, se não acontecer uma catástrofe, como aconteceu esses dias lá em Rio Verde, que a Enel, a produtora de energia, deixou uma falha enorme e as granjas tiveram problema com energia elétrica e com isso, muitos frangos morreram por causa da comida, por falta de energia elétrica. Se não tiver isso, eu já sei exatamente quantos frangos eu vou tirar de lá. Eu tenho meu controle de perda, mas sei exatamente quantos frangos eu vou tirar de lá. Então, me segura o dia que eu vou vender os produtos, o dia que eu vou entregar os produtos e para manter os preços acordados. Eu tenho menor dificuldade na atenção de financiamento agropecuário, porque agora eu estou agindo enquanto uma integrada, uma firme integrada. Eu tenho garantia de assistência técnica, eu sou um produtor integrado da Perdigão. Vai reverto. Produzo suíno. Toda assistência técnica é dada pela Perdigão. Por quê? Porque a Perdigão tem interesse em manter um padrão naquilo. Então, é ela que me dá. Eu tenho maior tranquilidade, eu não preciso mais se preocupar. Para mim, se faça chuva, faça sol, os meus porquinhos vão vir dia X e vão levar embora dia Y. Pronto. Olha que tranquilidade. Eu só preciso controlar, eu só preciso planilha e controle das coisas. Está ainda a comida certa, está tudo certinho, está faltando alguma coisa. Só isso, mais nada. Ela dá uma maior possibilidade de especializar. Eu posso me fechar só naquela produção. Por quê? Porque eu tenho garantia de renda agora, então posso fechar só lá. Utilização de outros produtos, como milho, soja próprio para ração de aves e suínos. Então, eu tenho uma plantação de soja, perdi, eu compro a minha soja para fazer ração, leva para a indústria de ração, faz e manda para mim. Então eu ganho de tudo, de qualquer jeito. E, com isso, muitas integrações, principalmente no sul do país, usam mão de obra familiar. Com isso, eleva a renda familiar. Muitas são feitas em pequenas propriedades. Com isso, eleva a renda dessas famílias. Isso é muito legal, isso é muito joia. Para as empresas integradoras, quais as vantagens? Matéria-prima, garantia de matéria-prima para a produção do seu tempo certo. Terceirização da produção agropecuária, com consequência, diminuição de recursos financeiros necessários à produção, pulverização de risco para todo mundo, diminuição de encargo social, o programa trabalhista, porque agora não tem o integrado, não é mais nenhum. O integrado, não é o integrado. Possibilidade de ganho financeiro, tanto na venda de insumo como dos produtos após a agropecuarização. Pensa no álcool. Agora aumentou a possibilidade de ganho, não vou entregar mais para a Petrobras. Então eu posso entregar diretamente para o posto com um preço um pouco mais alto, só que menor ainda que o posto pegava lá na Petrobras. Por quê? Porque agora eu vou ganhar e eu posso ajudar ele a ganhar também. E quem tem comentários contrários às integrações agroindustriais costuma colocar o seguinte, para a gente também trazer a visão contrária para ver que nem tudo são flores. caracterizar as relações entre empresas e integradores e produtores rurais como de dependência e eliminação das relações trabalhistas. E realmente é. Quando eu integro alguém, acabei de falar lá atrás, o que a indústria tem de vantagem? Pulverização de risco e diminuição de encargo social. Quem que perde? Os trabalhadores. Os trabalhadores integrados perdem isso. os trabalhadores que passam a ser integrados perdem essas relações trabalhistas. Cria-se muita dependência. A contratualização, que é uma aula que nós vamos falar na nossa próxima aula, ela cria uma dependência muito grande na indústria. apesar que a indústria também fica dependente do produto rural. Então, esse é um problema. Fixar preços baixos nos produtos rurais e integração. Então, quando eu estou integrado, eu tenho que entregar um produto que é um preço que a indústria vai pagar. Não é o preço que eu quero. O mercado pode estar em baixa e eu estar ganhando, mas o mercado pode estar muito em alta e eu estar ganhando. Então, elas vão fixar o preço que elas decidem pagar. E existe risco do não cumprimento de contrato. Existe. Os produtores ficam sem mercado para os produtos ou a integradora fica sem matéria-prima para a sua agroindústria. Uma produtora que resolve fechar, deixa todo mundo na mão, ou um produtor de frango que resolve não entregar, que resolve entregar para o outro porque não topa mais. Eu não vou comentar muito sobre isso que eu vou deixar para a próxima aula. Vou deixar para a gente bater um papo na próxima aula porque lá vai dar para a gente conversar muito. Faz um tempo aí, então nós vamos ter tempo para conversar muito sobre isso. mas a integração, a contratualização, ela serve para prender todo mundo e é uma característica brasileira, uma característica do Brasil. Na Europa, eu falei para vocês, em todos os lugares que eu fiz meus estudos para a minha tese de doutorado, não existem contratos. Contratualização é uma característica brasileira. e eu vou explicar para vocês isso na próxima aula porque hoje nós já viemos direto 4h17, então 2h17 de aula sem parar nem para tomar uma aguinha cansa. Então, não vou nem esticar até 4h30, já está bom até 4h17. Tá bom? Moçada, eu vou postar as duas gravações, vocês, eu vou postar o material que nós vamos usar para discussão na nossa próxima aula dia 1º de outubro e eu já vou postar as instruções do trabalho final para vocês. Pretendo fazer tudo essa semana, se der certo essa semana, agora, até a segunda-feira, terça no máximo, eu posto tudo e deixo tudo lá para vocês. Tá bom? Qualquer dúvida, qualquer questionamento, eu estou no grupo de vocês, pode mandar lá, pode mandar particular para mim, e eu vou deixar meu e-mail aqui no chat, quem não colocou presente, aproveita, quem não colocou ainda a presença, aproveita para colocar, ainda não fechei a lista, deixa eu deixar meu e-mail aqui para vocês, pode mandar para mim por e-mail que eu respondo para vocês, fiquem tranquilos, nós vamos encerrar isso aqui com muita tranquilidade. Tá bom? Então, galera, bom final de sábado para vocês, bom domingo, boa semana, a gente se encontra novamente dia 1º de outubro para fechar nossos encontros síncronos. Depois que a gente fechar nossos encontros síncronos, aí eu mando as aulas em vídeo. Primeiro vão ser os textos para a gente trabalhar depois as aulas em vídeo que vão ajudar vocês no trabalho de montagem do trabalho final. Tudo bem? Boa tarde, professor. Boa tarde, gente. Forte abraço. Boa tarde, até dia 1º agora. Até dia 1º. Tchau. 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 Tchau.